Vamos chegar aqui em Eldorado dos Carajás, nós vamos mostrar pra vocês aí a rua da cidade, né amor? Isso, vamos mostrar aí mais detalhadamente como é Eldorado, alguns pontos, algumas... e mostrar algumas informações, falarmos sobre as informações. É, chegamos aqui, já temos vontade de ver aqui o preço da gasolina, aqui é um posto... Acho que R$ 6,5. R$ 6,5, tá bom lá, tá gasolina. Aqui é a chegada da cidade de Eldorado dos Carajás, vindo de Canão dos Carajás e para o Apegas. Aqui é quem fosse um... Aqui é Eldorado 2, né, porque fica bem longe do centro da... De Eldorado. Um bairro bem afastado da cidade mesmo. Aqui tem essa praça, aqui dá bastante movimento à noite também, ó. O restaurante... O restaurante dos Enquanto... Aumentou, não, aquele ali. Era de atrás, né? É, eles fizeram um cobertura atrás de lá. É isso. Aí o Canimé nasceu... Nasceu as compridas. Tá contra o sol, o sol tá... Aqui é o poder legislativo da cidade mesmo. Câmera musical. Isso. Parece uma repartição... Parece que é isopéia de interior. É... Bem... Bem simples de ver. Aqui tem um rio. Tem essa parte aqui que passa pela ponte. E até chegar outro pedaço de Eldorado. Aqui é terrível a... Um horário de pico que chamamos, né? A seis horas da parte. O movimento aqui, né? É demais. Pra conseguir passar aqui é... Muito, muito... Porque tá muito trânsito. É porque esse aqui é o único acesso que tem, né? Pra poder... Passar... De lá... Para esse outro lado. Porque... São dois... Tipo, dois rios aqui, né? Tem um rio e tem outra... Tem duas pontes aqui no campo. Aí pra fazer dois pontos aqui não... Fica muito ruim porque aqui é muito baixo. É. Ou... Não se sabe o porquê também. Então eu acho que daria de fazer. Há uma ponte aqui. Há uma ponte aqui. E tem outra lá na frente. Aqui é o rio meio. Dizem que fica... Essa distância. O mais... E eu acho muito estreito aqui também. É. Elevaram bastante porque tem um rio aqui. E aqui o pessoal também... Só anda de... De... De capacete. Quem é mototaxi? É. Olha lá. Ah, tá distante. Pensando de moto lá. Ou sem capacete. Aqui a... A ponte do rio é mais tempo ainda. É. Aqui o rio. E o... Eu passei com ele. É. Olha. A ponte tá... Tá muito gatinha não essa ponte. Que bonito. Agora sim. Estamos chegando na cidade, né? Chegando em... Chegando em... Chegando em Eldorado dos Carajás. Olha aí. Aqui tem um movimento mais de oficina. Concessionária. Pra esquerda. Belém. Marabá. Isso. E pra... Pra direita, Xinguar. Agora nós temos a missão, entendeu? É tomar café, né? Café da manhã. Café da manhã. Café da manhã. Tem esse cruzamento aqui, gente. Pra cá... Aqui tinha um sinal, né? Agora não tem mais. Tá arrancado, ó. Vamos até aqui, né? Vamos aqui pra Mundo de Xinguarro, viu? Pra ver como é que é. A cara não passou até 10 minutos, né? Nós andamos só uma vez pra cá, Mundo? Foi. Há muito tempo. Tem um tempinho. Tem um tempo, né? Olha aqui a feira. Tem uma feirazinha ali. Vamos voltar e passar ali nessa feirazinha. Olha aí. 141 quilômetros para Xinguara. Xinguara. Tem um supermercado grande aqui. Acho que aqui tem só açaí mesmo. Acho que é só açaí mesmo. Acho que é só açaí ali embaixo. E o rosto. Acabou, já era. Rosto de combustíveis. Só tem a longa de medo. Oficina, assim, hein? A gente tem um quadro aqui por lá, ó. O centro mesmo é por trás, né? É, então a gente já passa. A gente passa a pouco, né? O rosto é por lá, ó. É um maravão. É um maravão. O reto é por trás, né? O prefeitura é por trás. Ah, mas a gente tampouca ali, ó. A rua do sinal é a... A rua principal de Viva, principalmente. É por isso porque nós nunca entramos aqui, né, nós não fomos passando de viagem por isso. Aqui vai contar, Belém, Marabalho, Pau, Pé, Pai, 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 Pai. É por isso que nós acompanharmos alimentos para fazer o almoço. A moça de domingo Aqui é o outro domingo Aqui tem um banco na minha família Aqui é tudo O bloquete O bloquete O que é que seria uma bebê? O que é que seria uma bebê? O que é que seria uma bebê? Tá dizendo que é um hotel É na outra rua Aqui não Aqui é tipo um galpão da agricultura Braseira Estacionamento Estacionamento Você também caga isso aqui Acho que é cai e volta Caiu o gelo É voltando por cima É, foi no sinal A esquerda e a direita que é o fundo principal do comércio Vamos ver se tem um comércio aberto Tem um hotel Acho que tem um padrinho Tem um padrinho assim, cai e volta Um hotel Acho que tem um padrinho assim, cai e volta Aqui é a rua do comércio mesmo, né? É ali Tem a rua do comércio Tudo fechado, né? Domingo, né? Domingo E o macho Acho que é fechado É a macho médio e padaria também Ainda nem vi Oito Um buraquinho só Oito Loja do celular Uma loja aqui também Cheio de rede aqui É É, tem um dia fechado Aqui nós temos que esperar entrar Uma aberta da farmácia A farmácia não pode fechar também, né? É Ai, pode ver É Fichou Fichou Ficou Ficou Música Só os balazinhos que são. É grande, né? Nossa, é na Magazine do Olá de Cana. Cadê a padaria? Olha aí, uma padaria aí. Aqui é uma chameca. Pão de queijo. Nós vamos até ali na final da avenida. No final da avenida, logo ali quando vamos tomar com a frente. Pão de queijo. Pão de queijo. É só essa rua que é a rua do comércio aí. Não tem essa rua do comércio. Nós estamos conhecendo junto com o pessoal aqui. É a primeira vez que nós entramos em Eldorado. Música Outra padaria aí, quantificadeira e lancheonete. Ah, isso. Aqui é na próxima põe. Aqui acho que é a escola que está em reforma. Está tudo deteriorado. Está em reforma. Nossa, o pessoal está em greve, acho que demorou entregar. Isso aqui é do governo. É, é a escola municipal. Estadual. Escola estadual. Secretaria de Outros. Acabou. O movimento. Para fazer tutelar. E depois... Partes... Como é que está? Partes de sentimento. Fala, repart. Estou chegando. É... E acabou! Acabou! Acabou, é um cemitério legal. Acabou? E aí? E bairros para lá? Quando a gente passa aqui na avenida, na avenida a gente acha que não, a gente acha que é pequena aqui, né, mas até que é maior, é grande. Então os bairros são mais afastados e é tão pequenos que hoje a gente pensa em mim. É isso, pessoal, vamos parar ali, para lanchar, tomar café, para daria, para tomar um café. Aqui pessoal, vamos pedir aqui, parar aqui na lanchonete, para comer aqui, olha aí, pedi aqui um bolo de macaxeira, macaxeira e leite. Um bolo de leite e um coxinho aqui, coxinho não, como é que é? Um coxão, né? Um coxão. E a Sofia, como é que é esse? Esse coxetinho aqui. Só começa esse aqui, hein? Pois é, o que é que é, para mim que eu tinha pedido mais alguma coisa, não? Não lembro. Hum, hum, só começa esse aqui, vocês estão de regime, né? E a Maria está com queijo, como é que é isso? Um pastel pão de queijo, um café. E olha a Maria, e olha as crianças, é bem legal o que isso aí, olha. É legal o que é, olha. É legal o que é, entendeu? Casa do ponto queijo, né? Não é casa do ponto queijo, não é? Não, é casa do ponto queijo, não é? Não, é casa do ponto queijo, não é? Não, é casa do ponto queijo, não é? Vai se você come. Vamos experimentar aqui pessoal, vamos experimentar, ver se está bom na minha comida. E a Maria chegou aqui, olha. A Maria vai fazer a nossa... A Maria vai fazer a nossa segurança com esses vídeos aqui pessoal. É, segurança. É, segurança. Vamos lá. Olha pessoal, nós saímos da, 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 da lachonete e chegamos aqui numa praça assim aqui, olha. Praça assim bem em cima, não sei se é praça, com certeza não é a praça principal, né? Mas, é uma praça assim aqui ó. E pessoal, é, olha só. Seguinte, Eldorado dos Carajás foi, foi, é, escolhido esse nome de... A origem do nome Eldorado dos Carajás se deu pelo seguinte. Quando os espanhóis chegaram aqui no Brasil, os índios... Desculpa, tá, tá piscando aqui pessoal, por causa do sol, tá muito quentinho. É, quando os espanhóis chegaram aqui no Brasil, o índio contavam, os índios contavam uma história pros espanhóis, que as cidades aqui do, do... As cidades aqui, né, era tudo, era feita de ouro maciço. Então, eles falavam que aqui nas Américas, né, no Brasil, enfim, nas outras Américas também, na América em geral, eles falavam que aqui na América, as cidades eram feitas de ouro maciço. Então, quando foram escolher o nome de Eldorado, aí colocaram esse Eldorado, né, que é ouro maciço, que eles falavam lá, e juntaram o complexo de Serra dos Carajás, que é, que se deu a origem dessa, essa região aqui, que é a região de Carajás. Então, juntaram esse nome, né, Eldorado com a Serra dos Carajás e colocaram o Serra dos Carajás. Uma coisa também que eu nem sabia também, que hoje nós descobrimos aqui pesquisando, que Eldorado dos Carajás fazia parte de Curionópolis e foi, foi desmembrado em quanto? Foi em 13 de dezembro de 1991 que foi desmembrado Curionópolis. Curionópolis, que se tornou cidade no caso, né? Aqui em Eldorado tem cerca de mais ou menos 30 mil habitantes, arredondando, né? É, e aqui só essa pracinha aqui, nós não andamos muito na cidade, mas andamos só nas principais ali e vamos, vamos seguir agora, pessoal, na PA aqui, para mostrar mais para vocês ali. Bom, voltando aqui da Avenida Principal, aqui do Comércio, aqui de Eldorado, e vamos seguir aqui no rumo de Marabá agora. Vamos mostrar para vocês aí como é que é o Marabá. Marabá, é. E aqui é o movimento, ó. Vamos mostrar para vocês aí. Ah, pessoal, e vou mostrando para vocês, mas deu, olha como é a rodoviária. A rodoviária das Vans. É. É a rodoviária geral, né? Não, é da Vans, ó. Tem a outra. Tem a outra, mas aqui é outra. Tem outra. Ah, pessoal, eu mostrando, esqueci de falar para vocês, mas o lanche lá na Padaria, foi para quatro pessoas, né? Deu 37 reais, né? Parado demais, né? Rapaz. Então se encarnar antes, dá 70 reais. Não, nem. É. Deve para dentro da lanchonete. Aí o posto do Marajó, e o posto do Marajó. É, não lembrava desse posto não. Tem até um shopping, inclusive. Do nome. Do nome. Do nome do shopping. Do nome do shopping do Pão, não é não? Do nome do shopping do Pão, não é não? Esse é o shopping do Pão. Esse é o shopping do Pão. Shopping do Motorista. Ah. Olha aqui. O pessoal vai dentro também. Eu achei que na barra aqui do Brasileira tem o poder do Brasil. Pessoal, aqui tem uma... Tem um... Tem outro? Olha aí. Cadê o... Cadê o... Cadê o... O pneu. O pneu ali atrás da carreira lá. Esse pneu aqui. É. Esse pneu aqui. Esse pneu aí foi... Nós viemos pra cá, Maria. Vem, Maria. Primeira viagem nós viemos de carro de Cana pra visitar os parentes, né? Nós passamos aí de madrugada. Querem dizer? Apertado pra mijar, o mijar não se prendeu mesmo. Só que engraçado, não tinha esse tanto de casa... De comércio aqui agora. Não tinha esse tanto de conversa que tinha. O cara não tinha um restaurante ali atrás? Já passou o restaurante. Ele é muito bom. Um restaurante bom. Pessoal, vamos contar pra vocês aqui hoje uma coisa não tão boa, né? Que aconteceu aqui em Eldorado. Mas tipo assim, se for falar de Eldorado, vamos falar... Dessa história. Do que aconteceu aqui em 1996. O que aconteceu com os sem-terra, o pessoal do MST, enfim. Nós vamos, aqui na frente, ver se a gente consegue encontrar um memorial que tem lá das vítimas do... Aqui em Eldorado do Escarajá. Então, vamos procurar ali ver se a gente encontra o memorial que tem. Eu acho que não tem nada escrito, mas é tipo uma casa que tem lá, bem... É como se fosse bem na furba, não tem nada dizendo. Mas o pessoal, toda vez que passa, o pessoal sabe onde é. Eu vi um vídeo nesses dias que lá tem tipo umas cruzes, umas umas coisas lá, né? Então, vamos parar lá, vamos ver se a gente consegue mostrar pra vocês e contar um pouco mais dessa história. Ó pessoal, aqui foi onde teve o MST de Eldorado. O famoso MST de Eldorado, que é mais conhecido aqui na região. Carajás, como você pesquisa qualquer coisa no Google sobre Eldorado dos Carajás, aparece. O único que aparece é Eldorado. Que, na época, tinha uns sem-terra daqui. O pessoal do MST, né, que tava aqui. E eles, enfim, entraram em confronto com a polícia. Ninguém sabe por quê, porque a gente não vai a fundo sobre isso. E entraram em confronto com a polícia. E a polícia acabou atirando neles, enfim. Não sei quem foi que começou, mas pode pesquisar na internet, tem mais informação sobre isso. E eles pegaram e os policiais atiraram em vários sem-terras. E, se eu não me engano, isso aconteceu em 1996. Se eu não me engano, foram 21 pessoas que morreram e várias pessoas ficaram feridas. E aqui tem, né, tem as cruzes ali, onde eles foram assassinados. E, a partir daí, toda vez, todo ano, eles fazem, tipo, uma homenagem pra esse povo que foram mortos aqui. Então, é isso. Falar de Eldorado dos Carajás, não tem como falar de Eldorado dos Carajás sem lembrar dessa situação que aconteceu aqui. Olha lá as cruzes, como é que estão lá. Todo ano parece que eles renovam as cruzes. Tem cruzes. Renovam. Tem essas aqui também de madeira grande. Tem, tipo, um local abandonado lá. Tem aquela casa também que é abandonada lá. E tem desenho, não dá de ver direito com o local do sol, mas que tem um desenho da MST também. Então, isso aí fica abandonado e o pessoal vai, né. Ficam mais ou menos uns três quilômetros de Eldorado, que aconteceu isso aqui. E eles fizeram, tipo, tava fazendo, é como se fosse um barrancado ali aqui, né. E aqui, na época também, foi nessa época que tava também um, muito, tendo muitos conflitos também. A gente vai abandonar lá em Serra Pelada também, por causa da, querendo a reabertura do, querendo a reabertura do garimpo de Serra Pelada também. Então, tem tanto a ver com os sem terras e também com as pessoas que estavam vindo de Serra Pelada, pra poder protestar também, pra poder abrir e reabrir o garimpo. Eu vi alguma informação sobre isso na internet, dessa forma. E, tanto, eram tanto os garimpeiros, quanto também os sem terras daqui da região. Se eu tiver errado, me corrigem aí, porque eu já vi também alguém falando sobre isso na internet. A cidade de Eldorado é bem pequena, então... A gente não mostrou tanta coisa, porque o que a gente sabe é só aquela rua lá do comércio que tem. Sim. E a avenida que nós passamos, né. A avenida nós passamos, é. Não é só aquela parte ali da rua do comércio, né. Tem vários bairros afastados. Isso. E é uma importante cidade, né. Porque tem ali um ligamento pra... Pra Xinguara. Xinguara. E para Opego, Canaã. Isso. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, dê seu like. Nós vamos trazer mais vídeos aqui nos próximos dias. Se você é Eldorado, comenta aí, deixe seu comentário. Comenta aí. Se não tiver errado alguma coisa aí, pessoal, comenta aí. Pode comentar. Fique à vontade pra corrigir a gente aí. Porque a gente não tem... A gente só tem informações aqui. Eu sou a internet. A gente só passa mesmo aqui em Eldorado. Não... Hoje que nós encostamos em Eldorado mesmo, pra poder... Conhecer um pouco mais a cidade. Conhecemos com vocês. Isso. Então é isso aí. Se inscreva no canal, dê seu like. Até a próxima.